Bem-vindos de volta ao canal de notícias do Vasco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficarem sempre atualizados. Hoje trazemos uma atualização importante sobre o controle do futebol do Vasco em relação à parceria com a SAF 777 Partners. Será que o Vasco retomará o controle do futebol no lugar do 777? Vamos entender esse imbróglio. Há exatamente um ano, o Vasco e a SAF 777 Partners finalizaram uma transação que envolveu a compra e venda de 70% das ações do clube. Essa negociação permitiu ao tempo reconquistar sua força no mercado e contratações importantes, fortalecendo a realização de equipe com jogadores como VGT, Medel, Paet, Puma Rodrigues, Pracedes e Paulinho Paula, peças fundamentais sob o comando do técnico argentino Ramon Dias. O prazo previsto para a conclusão do transporte financeiro pela empresa americana é nesta quinta-feira. Caso o 777 Partners não cumpra com essas obrigações, o Vasco pode retomar o controle total do futebol. Vamos esclarecer os detalhes desse acordo. O acordo entre o 777 e o Vasco foi firmado em 2 de agosto de 2022, quando a empresa adquiriu 70% da SAF do clube por R$ 700 milhões. As negociações incluíram um prazo de um ano para a realização de um complemento financeiro no valor de R$ 120 milhões. Até o momento, a empresa já adiantou cerca de R$ 15 milhões para contratações, mas resta um montante de aproximadamente R$ 100 milhões a serem destinados aos cofres cruzmaltinos. Até a última quarta-feira, 4 de outubro, os R$ 100 milhões pendentes não foram pagos. Além do prazo de um ano, que se encerrará em 4 de setembro de 2023, há uma cláusula que concede uma carência de até 30 dias para a conclusão do transporte. Portanto, esta quinta-feira representa a última oportunidade para 777 Partners realizar o depósito e cumprir o compromisso de reforço na compra da empresa. Se a 777 não efetuar o pagamento, o Vasco tem o direito de acionar uma cláusula que permitirá a compra de 51% das ações por um valor simbólico de R$ 1.000. Com isso, o clube voltaria a ser o acionista majoritário, detendo 81% das ações, e consequentemente, retomando o controle sobre a equipe. Caso essa cláusula seja acionada, o 777 terá um prazo de um mês, até 5 de novembro, para realizar o pagamento e recuperar as ações. Se o limite de dados passar sem que o esporte seja realizado, o Vasco permanecerá definitivamente com 81% das ações, tornando-se o sócio majoritário. A expectativa é que todas as questões sejam formalizadas o mais rápido possível para garantir a continuidade do trabalho. Fique ligado para mais atualizações!